Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal, galera. E hoje, estamos aqui, galera, com mais um vídeo de GTA V, galera. Mais um desafio dos inscritos aí, a série que vocês gostaram pra caramba aí. Bom, galera, e hoje o nosso desafio aqui foi feito pelo nosso inscrito Max Game Maximum. Desafio sobreviver com o máximo de estrelas por 10 minutos. Manda salve. Salve pra você, molecão. Salve pra você aí. Muito obrigado. Muito obrigado aí por você que tá acompanhando esse nosso canal aí, que vem cada dia crescendo mais, né? Esses dias aí eu tava com mil inscritos, cara. Eu tava felizão, agora eu tô com quase mil e setecentos inscritos. Então, galera, muito obrigado de verdade a cada um de vocês. Eu agradeço muito a vocês, galera, por estar gostando dos nossos vídeos, né? O nosso vídeo de patrulha aí que tá fazendo bastante sucesso. E eu vou vir mais com GTA V também agora, né? Mas os vídeos de patrulha aí, dia de folga, dia do policial corrupto, vai tá tudo continuando aí, beleza? Bom, mandar um salve aqui também pro meu primo Luiz Fernando. Salve pra você e pro amigo dele, Daniel. Mandar um salve pra vocês dois aí. E... Muito obrigado, galera. Não sei nem o que falar direito. Então, vamos pro desafio, né? Bom, galera, vamos começar o nosso desafio aqui, né? O jeito mais fácil de chamar a polícia... Como que é? É saindo atirando em todo mundo, né? Você atirando em todo mundo aí... Olha o caos que eu tô causando aqui pra chamar a polícia. Mas tá tranquilo. Já já elas tão aqui. Ficar só ligeiro aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Sai louco, causei mó caos aqui, mano. Na cidade. Tá vindo uma viatura aqui, hein? Cadê? Cadê a viatura? Aqui, ó. Ah, ela ali, ó, ela ali, ó. Já era, já vai tomar, já. Nossa, mano. Ó, outra aqui, outra aqui, ó. Eita, porra. Mano, se eu tomar um tiro pra esses caras aí, mano, fodeu. Boa. Bom, quatro estrelas, hein? Ixi, quatro estrelas eu já vou... Cair fora daqui já, mano. Quatro estrelas é embaçado. Bora, vambora, vambora. Vai começar a fuga, galera. Vai começar a fuga. Eu vou mostrar pra vocês aqui as minhas habilidades de nada de fuga, galera. Olha, meu Deus do céu. Já comecei bem já, hein? Só não pode atirar no pneu, mano. Atirar no pneu, fodeu. Mas vamos aí, dez minutos, dez minutos. Eu tenho dez minutos aí pra tentar dar fuga. Opa. Vamos aqui, vamos aqui. Quero ver pegar, filhão. Quero ver pegar. Me chamaram aí pra fazer um tal de um filme aí. É, Velozes e Furiosos aí. Mas eu falei, ah, mano, esse filme é muito fraquinho pra mim, pá. Vocês estão ligados, né? Aí chamaram um tal de Vin Diesel aí pra fazer o filme no meu lugar. Porque, mano, aqui é piloto demais. Pode vir aí qualquer um. Qualquer um aí, ó. Uh! Eita! Poxa! Sai, 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 sai. Ah, não, furou o pneu não, né? Ufa, mano. Agora é hora de tacar umas bombinhas adesivas aqui, né? Sai, mano. Vixi! Vixi, logo furou o pneu. Hum, furou o pneu. Ai, tomei um tiro, tomei um tiro. Tomei um tiro. Filha da mãe, mano. Puta, mano, vocês estão fodidos, velho. Ah, morreu um monte ali já. Ah, morreu um monte ali já. Agora eu tenho que pegar outro carro, mano. Se eu conseguir pegar outro carro aí, tá tranquilo. Consegui pegar outro carro aí, tá tranquilo que eu tô tomando muito tiro, mano. Mano, eu tô tomando muito tiro, entendeu? Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Mas só que... Puta, fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu. Ah, a polícia já dispersou ali, ó. Tô aqui, mano. Tô aqui, velho. Tô aqui, velho. Tô aqui, parceiro. Fora, sai fora. Bom, 10 minutos aí. Acho que foi o quê? Uns 2, 3 minutos. Não sei ainda. Mas vamos tentar aí. Ai, caramba. Puta, que sorte, mano. Aquele policial foi burro, hein. Nossa, o carro pulou, ainda bem. Na hora de furar o pneu ali, o carro pulou. Mas eu tô com o pneu da frente ali furado. E não vamos desistir, não. Vamos tentar aí, vamos tentar. Vamos pra cima deles aí, ó. Cê é louco. Eu acho que eu tô com 4 selos. Acho que esse aqui é o máximo. Não sei. Olha os caras de novo aí, ó. Os caras de novo aí. Ai. Toma. Toma, toma, toma. Vamos sair fora. Vamos sair fora dali. Vamos sair fora. Ai, ai. Mano, esses caras aqui são os mais chatos que tem. Os caras conseguem atirar de dentro do carro. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Sai da frente. Ué, eu tô no menos um lugar aqui, mas a fuga tá indo. A fuga tá contando aí o tempo também. E vamos aí, vamos aí. Não vamos desistir, não. Desistir fácil assim, não. Toma, toma, toma. Mano. Tem uns caras aí que ficam entrando na frente de propósito toda hora, mano. Sai da frente, mano. Ixi, mano. Olha esse maluco aqui. Vambora, 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 vambora. Cê é louco. Mandar um salve aí pra todo mundo que tá acompanhando esse vídeo aí, galera. Muito obrigado de verdade aí pelos 1.600 inscritos que estamos agora aí. O canal tá cada dia crescendo mais. Eu tô me surpreendendo muito. E, galera, muito obrigado aí a cada um de vocês. Sou muito grato aí por vocês estarem fazendo parte desse canal aí. E pode mandar desafios pra mim aí. Qualquer um tipo de desafio aqui no GTA V ou no GTA Sundance. Qualquer coisa que eu vou tá cumprindo aí. Certo? Ai, caramba. Ali não, ali não. Ali vai furar o pneu. Aí ferrou, né? Ai, sai fora, sai fora. Não, não pode parar, não pode parar. Os caras desceram já era. Os caras desceram ali já era. Tá vindo um aqui. Ixi, mano. Ixi. Cê é louco. Pega. Pega nóis, pega nóis. Pega não, filhão. Cê é louco. Nossa, adrenalina aqui. Provavelmente aí já foi uns 5, 6 minutos aí. Eu acho. Vou aguentar só mais um pouquinho aí pra cumprir esse desafio. Né? E vamos aí, galera. Já vai tacando esse joinha monstro aí embaixo. Se inscreva no canal pra você que não é inscrito aí. Pra receber os nossos próximos vídeos. Segue a gente no Twitter, arroba segunda fase underline. No Facebook aí. Facebook.com.br canal segunda fase. E muito obrigado aí, galera. Vamos seguir com o vídeo. Agora vamos sentir o interiorzão aqui. Que aí fica mais difícil, né? Tem essas montanhas aqui, ó. A gente pode dar umas fugas nas montanhas aqui. Fica um pouquinho complicado, né? Mas a gente vai tentando aí. Puta, mano. Capota o carro não. Não capota o carro não, que o helicóptero tá aqui em cima, mano. Eu não vou correr não, mano. Vou ficar lá na estrada, lá. Vou ficar aqui na estrada aqui porque nós não temos medo, não. Entendeu? Nós é vida louca. Nós é vida louca. Vem, 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 vem. Ai, caramba. Mano, se não fosse esses pneus da frente aí, os caras não iam nem me alcançar, velho. Iam me alcançar. Sai da frente aí, rapaziada. Sai da frente aí que o bagulho tá louco aqui, hein. Sai da frente que o bagulho tá sinistro. Vamos aí. Provavelmente é aí uns sete minutos já. Caramba. Vou aguentar mais um pouquinho. Ah, não. Ufa, mano. Pô, esses caras aí que colocam esses espinhos na rua aí são muito burros, mano. Você é louca. Ixi, agora chegou o xerife aí, a xerifada aí. Agora ferrou um pouquinho. Sai fora, sai fora. Consegui aqui por dentro do mato aqui, ó. Vamos voltar, vamos voltar. Boa, boa, boa. Vamos voltar ali. Quase morri, hein. Quase morri. Você é louca. Agora eu fiquei com medo. Olha, os caras ali, ó. Coloca espinho na rua ali, ó. Mas é só cortar aqui, ó. Já era. Cortou aqui, já era, mano. Uou. Nossa, mano. Galera, eu tô pensando aí também em fazer a série de dia de um bandido aí, mas eu tô pensando em fazer aqui no GTA V. Se vocês gostarem aí, taca seu like aí embaixo aí, se inscreva no canal. Ai, mano. Furou os pneus? Furou os pneus. Furou? Não. Puta sorte que eu passei só com o da frente, que já tava furado já. Ah, mano. Sai daí, sai daí. Sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora. É, galera. Provavelmente aí 8 minutos, 8 minutos e 20, não sei. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vamos continuar aí com essa nossa saga aqui. Estamos voltando pra cidade. Ai. Tá, porra. Sai da frente, mano. Policial ali. Querendo atrapalhar. Um pneu furado. Mas é isso aí mesmo. Esse cara não pega nóis não, mano. Esse cara não pega nóis nem ferrando. Vamos soltar um presentinho pra eles aqui. Olha lá, ó. Toma. Presentinho pra eles aqui. Uma bomba aí pra eles. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Sai da frente, sai da frente. Toma pra vocês aí, ó. Toma pra vocês aí. Pra vocês ficarem tranquilinhos aí. Bom, segui aqui na linha do trem aqui. Mano, vou pra linha do trem não, né? Ferrando, véi. Você é louco. Vou pra linha do trem não. Então, galera. Se vocês apoiarem a série de dias de um bandido aí. Eu tô pensando em também fazer de rolê na quebrada aqui no GTA V. Se vocês apoiarem aí embaixo aí, ó. Comentando. Eu vou trazer um vídeo por dia aí da série, né? Um vídeo de manhã. E o Patrulha de Rotina aí vai continuar um dia sim, um dia não, galera. Porque eu tô com uns probleminhas aí no meu PC, no server, né? Que meu PC não... Sei lá. Já tá pifando já. Já tá pedindo arrego. Eu vou tá comprando um PC Gamer. Eu tô gravando esse GTA aqui pelo meu Xbox. Que eu tenho a placa de captura, né? E logo mais aí eu tô com o PC Gamer aí. Pra trazer mais vídeos de mais qualidades pra vocês. No GTA V. Por enquanto, a gente vai ficando aqui, né? Com esses vídeos. Opa! Sai da frente, sai da frente. E aí, mano? Vocês não vão pegar, não? Acho que eu já cumpri o desafio, hein? Acho que o desafio aí já tá... Já tá cumprido, hein? Será? Bom, vou ver até onde que eu aguento aqui. Vou ver até onde eu aguento. Ixi, agora eu acho que furaram o outro pneu. Agora... Agora ferrou, hein? Eu acho que agora ferrou, hein? Tanto isso aí, nós vamos matando os policiais aí. Ah, não, 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 não. Fora, sai fora, sai fora. Sai fora. Ixi, tem uns carinha aqui. Bó chatão. Ah, mano. Ixi, fui tentar virar. Acho que agora eu vou morrer. Provavelmente eu vou morrer aí. Ixi, na frente da delegacia, mano. Isso é louco. Que é hardcore, hein? Nossa, nossa, nossa. O policial me empurrou. Puta, na água não, na água não. Opa. Ixi, tá acabando a gasolina do carro. Os caras atirou ali. Acho que tá saindo gasolina. Ixi, tá saindo a gasolina do carro. Óleo, não sei. Só sei que agora ferrou. Ixi, mano. Agora ferrou. Vou ter que pegar outro carro, galera. Os policiales estão aqui em cima, aqui, ó. Estão achando que vocês vão perder? Não, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, rapaziada. Cadê vocês? Enquanto isso, eu vou pegar outro carro. Vou pegar esse carro aqui. Mano, esse carro é muito lento. Eu vou morrer, velho. Mano, esse carro é muito lento. Eu vou morrer. Já era, já era. Pode dar adeus aí a vida. Pegando esse carro todo enferrujado aqui, mano. Você é louco? O homem de pegar tétano nesse carro. Vai, 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 vai. Ixi, já furou o pneu. Já furou o pneu. Pra que que eu fui abandonar aquele carro ali? Pra que que eu fui abandonar aquele carro, velho? Ixi, mano. Agora... Nossa, nossa. Fora, sai fora. Corre, vamos correr, vamos correr. Provavelmente eu vou morrer agora. Ai. Nossa, só as balas comendo. Olha a bala comendo e nós vivo. Olha a bala comendo e nós vivo, galera. Ah, agora ferrou. Agora eu peguei essa ratoeira aqui, mano. Puta, que ratoeira véia do caramba, mano. Agora já era. Agora eu vou morrer aí. Eu vou tentar trocar de carro. Mas vai ser... Suicida. Vai ser uma ação suicida aí. Olha lá, ó. Já era. Morri, morri, morri. Se eu viver agora é muita sorte. Falei pra vocês? É, mano. Mas eu acho aí que deu os 10 minutos, hein? Bom, galera. Esse foi aí o vídeo. Espero que eu tenha cumprido o desafio aí. Eu acho que deu 10 minutos, sim. Se eu não tô enganado, deu 10 minutos. Então, desafio cumprido aí. Muito obrigado aí, Maxi Game Maximus, por ter mandado esse desafio pra gente. E se você também tem um desafio pra mandar pra gente aí, deixa nos comentários aí. Ou lá no Twitter, arroba segunda fase underline, né? Que eu vou tá cumprindo pra vocês aí. Muito obrigado, galera. De verdade aí. Pelos 1.600 inscritos. Tamo quase chegando aí aos 2.000 inscritos. Logo mais aí. A gente já tá nos 2.000 inscritos. E aí, galera. É só novidade pra vocês. Entendeu? E é isso aí, galera. Beleza? Muito obrigado. E até o próximo vídeo, galera. Tchau!